A todos, eu vou ler a força divina da intervenção, ouvir o mundo vitoriano, de Steve Cole, e a editora é Civilização. Mexam-se, seus idiotas inúteis! É com uma voz ganeçada por toda a quinta. Por esta altura, já eu teria construído essa torre sozinha, com luvas de boxe calçadas nas duas mãos. No campo ali próximo, Pato Vina, um jovem boi, tapou os ouvidos com os caspos. A voz da Bessie Barmer era tão horrível como o resto da sua pessoa. Parecia um cruzamento entre um hipopótamo e um babuíno, e uma nave de combate de macacão, mas na verdade era a esposa do dono da quinta. Normalmente passava o tempo a gritar com os animais, mas hoje eram os operários corpulentos que estavam a levar uma descompostura. Como se atrevem a querer fazer uma pausa para lanchar? Só estão a trabalhar há nove horas! Pôs as mãos enormes, nas ancas ainda maiores. Os meus antepassados, vitorianos, viviam numa bela mansão antiga, com uma vista maravilhosa. Eu também quero uma! Ela está mesmo a pedi-las! Respondou um dos construtores, recolhendo as suas ferramentas. Ninguém fala assim connosco! Disse ele à Bessie. Vamos embora! Ótimo! Eu própria acabarei a torre sozinha. A Bessie estava vermelha de raiva, enquanto os construtores se apressavam a regressar à carrinha. Eu vou fazê-la com o dobro da altura com que vocês iam fazer. Poderei ver até quilómetros de distância. Ai, ai, resmungou o pet para consigo. Isso significa que ela conseguirá vir já toda a quinta. A Bessie olhou com relance na sua direção. O pato pôs-se rapidamente de quatro com um boi normal. Se a velha, megera, tagarela, uma vez descobrido que ela pertencia a uma raça de gato especial mais inteligente do que ela... Neste preciso instante, a irmã mais velha, do pet, a buvina, outra vaca inteligente, aproximou-se dela sobre as patas traseiras e a mastigar uma pastilha elástica. Olá, mano, disse ela. Baixa-te, se ele levou-lhe o pet. A deuda da barma está outra vez em pé de guerra. A bucejou-me e soprou uma bola de pastilha elástica, com a mesma tonalidade roxa com que as pastetas estavam pintadas. Quando é que ela não está? Seja como for, farei o trabalho melhor do que eles. Resmungou a Bessie, afastando-se, batendo os pés enquanto os construtores partiam. Resmungou a Bessie. E aí E aí E aí E aí Obrigado.